Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês. Ao meu lado tá o nosso querido Alexandre Garcia, como sempre, preciso e cirúrgico. Sou o Rio Gley Fagundes, canal Brasil Notícias. Hoje é 29 de janeiro de 2021, na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria contendo este vídeo aqui que eu passo já já pra vocês. Não esquece, gente, vamos aqui rapidinho, ó. Ó, brilhante, Alexandre Garcia revela o dia em que as fake news correram soltas. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu dislike. Na descrição do vídeo você vai encontrar Conta Bancária ou Chave Pix pra quem quiser ajudar o nosso canal e dar uma forcinha pra gente, tá bom? Lembrando que domingo que vem, dia 31, às 21h da nossa Live Política, vamos lá? O jornalista e comentarista político Alexandre Garcia utilizou o seu canal do YouTube com quase 2 milhões de inscritos para analisar a propagação de fake news em relação ao governo federal. Nesta quinta-feira, 28. A gente incluindo Forças Armadas, Hospitais Universitários e Federais, Universidades Federais, peraí, deixa eu ver aqui, incluindo Forças Armadas, hospitais universitários e federais, universidades federais, presídios, Ministério da Saúde e mais aquelas pessoas que nos gabinetes precisam almoçar, no próprio gabinete. Dá, vamos ver aqui mais ou menos, dá umas 500 mil pessoas. Então, fizeram um barulho danado. E a gente vê que os gastos não são tantos, afirmou ele. Em seguida, Garcia explicou aos inscritos do canal que o leite condensado, cuja compra foi muuuito criticada nesta quarta 27, é um item muito utilizado pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, para enviar a leite a comunidades indígenas distantes, de difícil acesso, uma vez que leite líquido perece mais rápido. É, né? O pessoal esqueceu de colocar isso na matéria deles. Agora, todo mundo fica sabendo que enviar para a Amazônia, inclusive a FUNAI, leva leite condensado, porque o leite comum não dá naquela região tão quente assim. Se ficar armazenado, estraga. E completou. O rapaz me deu até vontade de comprar o leite condensado agora. O presidente botou tudo isso, leite condensado, na piscina para ir nadar. Disparou ele questionando a narrativa de alguns veículos de comunicação e opositores. Bom, vamos ao vídeo, né? Alexandre Garcia, esse cara é o cara. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Fala, Alexandrão. Olá, vou começar o comentário, a gravar o comentário para 300 emissoras de rádio, que já vou ter amplificado na manhã deste dia 28 de janeiro. Se inscreve no canal dele, gente. Vale a pena, hein? E pedir para você, se ainda não estiver inscrito, que se junte a nós e ao final... Eu estou. Ah, eu estou inscrito. Bom dia. Primeiro comentário de hoje se refere àquele barulho que fizeram na rede social sobre gastos do governo com comida. A gente incluindo forças armadas, hospitais universitários, federais, universidades federais, presídios federais, Ministério da Saúde, mais aquelas pessoas que nos gabinetes precisam almoçar no próprio gabinete, de forças armadas, é claro, dá umas 500 mil pessoas, eu calculo assim. Então fizeram um barulho danado e a gente vê que os gastos não são tantos. 15 milhões de leite condensado. Muito bom. Digamos que numa licitação, o leite condensado custa mais do que isso, mas consigo comprar por 5 reais a lata. Dá 3 milhões de latas. Para 500 mil pessoas, vai dar por ano, vai dar 6 latas por pessoa por ano. Por ano. Ou seja, uma lata a cada dois meses. Eu acho que dá, né? E agora todo mundo fica sabendo que lá para a Amazônia, inclusive a Funai, leva leite condensado, porque o leite comum não dá naquela região tão quente assim, né? Se ficar armazenado, estraga. O leite condensado, não. Além do que, é usado para fazer sobremesa. Não é para ficar só passando no pão como o hábito do presidente, né? Que todo mundo diz, é o presidente que botou leite condensado na piscina para nadar, né? Uma coisa que não cabe na cabeça das pessoas. Eu fiquei admirado quando vi chicleto, só que não era. Era a goma de mascar que foi comprada pelo Ministério da Saúde é para tirar o hábito ou vício do cigarro. É com nicotina. Na hora que a pessoa está desmamando o cigarro, mastiga esse chiclete que tem a nicotina. Bom, mas o grosso mesmo foi arroz, feijão, carne, batata, salada, enfim, pepeiros, essa coisa, para fazer comida para tanta gente. Fizeram um barulho imenso. Bom, mudando de assunto, o presidente está preocupado com a greve de algumas, alguns agrupamentos de caminhoneiros e hoje fez um apelo, conversou com muita gente para que, inclusive, não haja nenhuma manifestação de bloqueio e está propondo aí que os governadores participem de um esforço de redução de imposto sobre o diesel. Ó, está vendo aí, gente? Porque a Petrobras já foi dilapidada em governos anteriores, com roubo, com desvios, mas também com preço político de combustível, que foi mantendo o preço do combustível com prejuízo. E não dá. Tanto que, recém, houve um aumento no diesel. Então, reduzindo o PIS-PASEP de um lado, o lado federal, e reduzindo o ICMS do outro lado. Mas o presidente ontem também foi preocupado com bares e restaurantes, foi lá no gabinete do ministro Paulo Guedes para ver se dá para fazer algum tipo de financiamento ou algo assim. Ó, gente. Para que não haja desemprego de garçons, de cozinheiros, em bares e restaurantes. Isso aqui é um governante. Que são atingidos por fechamentos que são ordenados por governadores. E o presidente não tem força para desfazer o que os governadores e prefeitos fazem, conforme determinou o Supremo. a força do presidente na administração da crise vem em último lugar. Primeiro governadores e prefeitos. Eu diria até que devia ser primeiro prefeitos. Parece que é lógico. Prefeito que está mais na ponta e sabe onde dói. Então, foi isso. Bom, eu queria registrar aqui, só por curiosidade, que eu fui fazer uma palestra na Marinha ontem, para oficiais superiores do Centro de Comunicação Social. Fiquei sabendo que lá, à exceção do chefe, todo mundo já pegou Covid. Ninguém foi hospitalizado e todo mundo usou a hidroxicloroquina e a ivermectina. Então, aí os resultados. As pessoas ficam perguntando, a ciência é isso. A ciência é observação. A ciência é experimentação. E o que a gente está vendo aí está dando resultado. Bom, eu queria encerrar falando da dívida, porque outro dia o presidente disse que está complicado, porque o Congresso está querendo, quando voltar aos trabalhos semana que vem, examinar a possibilidade de mais um auxílio emergencial. Porque a dívida brasileira, a dívida pública, subiu muito nesse ano. Quase 18%. Está em 5 trilhões. São papéis que o governo emite para dar conta de auxílios. no caso, só em pandemia, deu mais de 650 bilhões de gastos do governo. Então, chegando a 5 trilhões, é muito, muita dívida do governo. De Brasília, Alexandre Garcia. Está aí, gente, a colocação do Alexandre Garcia. Fenomenal. Como sempre, o cara é muito cirúrgico, muito pontual. Vocês viram ali o cálculo dele do leite condensado? E agora? Avaliando pelo cálculo, vendo a proporcionalidade, parece que o governo realmente gastou muito. E o interessante é que agora você sabe para onde é que o leite condensado está indo. porque, como a gente sabe, a mídia literalmente é aquela velha história. Pega uma verdade, transforma em uma meia-verdade para criar uma mentira com tom de verdade. Então, agora, eu acho que mais uma vez ficou provado. E agora, o ponto que eu achei interessante é a preocupação do presidente, gente. É isso que eu acho fenomenal no presidente Bolsonaro. é culpa dele os bares e restaurantes estarem fechando? Não. Foi ele quem ordenou os bares e restaurantes fecharem? Não. De quem é a responsabilidade para arcar com esses prejuízos? De quem mandou? O presidente poderia, simplesmente, como muitos dizem por aí que o Bolsonaro fica jogando a culpa para cima dos outros, ele poderia simplesmente chegar e falar, gente, isso é a responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. E ele não estaria errado. Mas o que esse cara faz? Ele chama o ministro da economia dele, senta e fala, cara, os governadores estão ferrando com o país. Os prefeitos estão ferrando com os comerciantes, com os trabalhadores. O que é que a gente pode fazer para ajudar esses trabalhadores? Não foi a gente que fez essa merda. A gente é contra isso. A gente não precisava fazer. Mas eu quero fazer. Eu não quero ver o povo desempregado. Eu não quero ver o povo perdendo o seu emprego. O que o governador João Doria em São Paulo sentou? Com quem ele sentou? para resolver o problema dos bares e restaurantes. Com quem? Com ninguém, gente. Ele não sentou com prefeitos para saber quais cidades precisariam entrar nos lockdowns ou não? Não, não. Ele está determinando e acabou. Que se dane todo mundo. Aumenta o imposto e que se dane o resto. Tira isenção e que se dane o resto. aí eu pergunto para você a mídia, gente é podre ou não é? Transforma João Doria em um herói por causa da vacina mas na verdade o cara é o vilão da história e pegam o cara que está tentando salvar o país e transformam ele num vilão. Mas a verdade nunca fica muito tempo escondida e a mentira não prevalece por muito tempo. Uma hora a mentira cai e a verdade se sobressai. Tá aí. Parabéns ao Alexandre Garcia pelo vídeo excepcional que ele trouxe para a gente aí. Beleza? Pessoal, estou indo daqui a pouco a gente volta com mais informações. Não precisa comentar porque ele já comentou tudo direitinho ali.